Por que você não muda a região delas? Porque eu teria que logar 15 dias seguidos aqui E ao mesmo tempo eu ainda teria que pagar um RP pra Riot Pra trazer a conta, eu achei meio injusto Prefiro só vender pra alguém Galera, eu juro, eu tô numa vibe full gameplay, hein mano Clebinho, o nome é meu saco Me respeita Me respeita, rapaz Nossa, o cara tá me chamando de Clebinho, mano Cara, como que os cara não morreu, véi O bot lane já tá mostrando pro que veio Já Nossa Que gameplay Passei a gelete na sala do pé ontem Hoje já tá peludo de novo, não sei o que eu faço Taca fogo Eu acho que vai dar certo Logo, o cara veio me invadir Cara, bom Taca fogo O inimigo está acertado. Flechou. Era melhor focar o Olaf. Vou matar o Vlad para ficar rico. Será que essa Irelia está fazendo Elotrab também? Quer dizer, eu não estou fazendo Elotrab, mas os brasileiros aqui no NA são tudo trabalhadores. Cara, eles podem estar solando o Drake ali, eu acho. Não. Vai, pô. Não gostei. Que isso? As mei. Ah, ele ultou. Cara, eu fui meio Deep, mas eu queria o... Eu fiz isso porque eu queria o dinheiro da passiva. Mas não valeu a pena não. Não. Ué. Mano. Que isso, velho. Mano, não entendi a gameplay do meu Blitz. Não entendi a minha gameplay, não entendi nada. Bom. Evolução. Não entendi o meu Blitz para trelock. Sempre já ia� Tôi. Eu faço isso porque eu sou como especial. Eu falo com essa Detócora parte e alguma coisa sobre isso. Eu falo sobre isso porque é muitoielos tivores. Eu falo, é muito. Eu sei que você está me como especial e gasta. Eu acredito em ver melhorar isso, mas, imagina eu! Você acredita você com o problema! Euktion's em torcedor pelo quan-loppingo! Todo mundo. Tudo que é impossível que superfé? Mas, é muito diferente a genteécole diz! E aí Vai tomar no cu Ai que bagulho broken tio Até hoje eu sumo no chaco Só que hoje eu to muito mais toxic do que eu era antigamente É bem mais difícil carregar um jogo no NA Nossa é muito difícil carregar um jogo no NA Tipo mano Sei lá os caras no NA parece que tem alguma deficiência Não é possível mano Os caras são muito burros Tem algum problema Falta de vontade Sei lá mano Tchau 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 Morri do que? Ah, boi Pelo menos eu vou ganhar na primeira do dia Vou reportar esse arrombado aqui do caralho Roda a puta Rato Galera, se tiver alguém novo aí na stream, mano, peço perdão, mano Mas ultimamente eu tô ficando velho Tóxico, tá? Ah, venenoso, arisco Os caras ficam jogando mal aí, dando rage E vão tomar rage triplicado Podia ter lutado Podia ter feito um monte de coisa, né? Da puta do caralho Não consigo mais xingar o cara, velho Sistema só bloqueou meu chat, velho Caralho, viado Dei 1600 no critão, no Vlad Pica Bom, agora eu vou terminar de xingar ele, né? Já que no game não deu E seguimos Quem que eu vou honrar? Vou honrar a karma Fuck you, Blitz Get Carried, Blitz Ah, que é isso, mano? Olha Caralho, eu nunca tomei esse multi, velho Nossa, olha Eu não consigo falar nada, mano Caralho, mano Caralho, mano